Zelda, Sonic, Street of Rage, Golden Axe, Top Gear... Imagina a música predileta do game que você mais gosta sendo tocada por uma orquestra. Pois é, é de arrepiar. Vale cada centavo. Olá amigos, aqui é Leandro Valina, mais um rolê com os amigos. E amigo passando, saidinho aqui. Pegar bichinho, meu bichinho. Deixa eu mostrar quem mais tá trabalhando aqui, olha pra cá vocês dois aqui. Dieguinho, Coroi tá trabalhando aqui. Galera, tamo na Video Game Lives 2017. Vocês vão ver um pouquinho como é que vai ser o evento aqui. Muita música, boa. Vai tocar Sonic, vai tocar Street of Rage, Top Gear, uma porrada de coisa legal. Aí Zelda também. Só vai tocar Nintendo. Só Nintendo que não, vai ter Mario. Vai ter muito Mario. Vai ter Mario, vai ter Mario. Eu já vi um show desse aqui há uns 3 anos atrás, é legal pra caramba, de arrepiar. É bom, vocês vão ouvir várias músicas. Acompanha gente, vai ser legal pra caramba. Já tamo dentro do teatro, gente. Dá uma olhada nisso aqui, como é sensacional. queen e auelita. Ai nesta aí? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ai tchau, 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 tchau. Bom, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. тут frará, tchau, l Williams me 부� Foruco, e melhor para caramba gwiaIGHT Tchau, tchau em meninas que 5000 havens. Antes do solo no rampa nearly five milieten, Obrigado. 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 Bem-vindo de volta ao Video Game 5 de São Paulo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aplausos 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 A agitação? Tá curtindo? Sim, tô gostando. Pra mim está. É lógico que, como é sinfônica e tudo mais, tem uma empolgação, vamos dizer assim, a menos. Do que metal de banda. Quando a gente vê o show do Nino, da banda Mega Driver, tem uma agitação porque tem um som metal. Eu curto videogames também. A maioria tinha esse som mais pauleira. Mas não estou dizendo que está ruim. Imagina, nada disso. Está muito foda. A gente está vindo de uma perspectiva totalmente diferente. Eu acho muito válido. Zelda tava sensacional. Chrono Trigger. Então, cara, eu estou curtindo demais. Vendo, como eu falei, de uma perspectiva diferente. O que é muito bom. E ó, vai começar essa zoeira. Bora pra música, gente. Bora, bora. Bíos. Píos. Bíos. Píos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Agora nós vamos sentir isso, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL